Atenção! Alta Floresta, Carlinda, Paranaíta e toda a região norte de Mato Grosso. Preste muita atenção! O Alex, dono da Móveis Dracena, mandou baixar os preços. É pra vender tudo, não vamos perder nenhuma venda. Ventiladores, ar-condicionado, fogões, guarda-roupas e tudo mais que você precisa. A Móveis Dracena tem... Móveis Dracena, os móveis mais baratos da cidade. Avenida Mato Grosso, bem em frente a Pobliartes. WhatsApp 669-9983-6227.